Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um dia aqui no canal e hoje eu trago para vocês uma receita muito gostosa de um pudim, gente, de milho de latinha. Muito fácil de fazer, muito gostoso, econômico e você vai arrasar aí na sua casa, eu tenho certeza disso. E eu preparei para vocês essa receita muito especial, muito carinho para vocês, dá para o trabalho, hein? Quem é criador de conteúdo sabe o trabalho que dá para fazer, para lavar, para editar, para tudo, mas eu faço com muito carinho e espero muito que vocês gostem. Assim, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo, deixar no seu like que é muito importante para o YouTube continuar recomendando os meus vídeos e bora lá para a receita. Para fazer então o nosso pudim delicioso de milho, eu tenho aqui uma caixinha de creme de leite, aqui na Espanha, gente, eu uso a nata para montar, tá? Mas se aonde você mora tiver creme de leite é melhor. Tenho aqui 200ml de leite, uma caixinha de leite condensado, duas latas de milho verde escorrido, quatro ovos, uma colher cheia de amido de milho, meia xícara de água e uma xícara de açúcar para poder fazer a calda. Agora aqui, gente, para fazer o nosso caramelo é muito, mas muito fácil. Você vai colocar a xícara de açúcar e a água. Hoje eu tenho até uma ajudante aqui, hein? Agora aqui eu vou misturar só um pouquinho e vou ligar no fogo médio, só até dar uma caramelizada, tá? Eu não vou deixar ficar muito escuro. Pronto, gente, eu já desliguei o fogo. Agora eu vou colocar em volta aqui dessa calda, cuidado para não se queimar, tá? Vem aqui com um paninho mesmo e vou passar aqui em volta de toda a forma. Prontinho, a forma totalmente untada. Vamos lá para o próximo passo da receita. Agora aqui no liquidificador eu vou colocar todo o milho e todo o leite. E agora aqui, gente, eu vou bater assim para poder depois coar, tá? Porque eu quero um pudim bem cremoso e bem maciozinho. Prontinho, gente, agora aqui eu vou coar essa mistura. Pronto, gente, agora eu vou voltar aqui para o liquidificador para poder colocar o resto dos ingredientes. Vou colocar aqui a mistura que nós coamos. O leite condensado, os ovos, o amido de milho, o creme de leite e uma nata para montar. E agora eu vou voltar a bater essa mistura e já colocar na forma. Agora aqui, gente, é o seguinte, eu vou colocar mais ou menos metade aqui dessa assadeira de água quente. Porque é muito mais rápido, porque eu vou deixar mais ou menos por volta de uma hora, mais ou menos no forno, uma hora e cinco. Se você não for colocar água quente, aí vai ficar em torno de uma hora e meia, tá? Vou colocar também aqui um papel alumínio. E além disso, o meu forno está pré-aquecido. Temperatura 180 graus. Prontinho, agora eu vou colocar no forno. Eu vou deixar para colocar, gente, a água quente lá no forno, tá? Porque é perigoso, cuidado aí para não se queimar em casa. Olha para vocês verem que belezura, gente. Eu vou desligar agora o fogo, já tem uma hora já que o pudim está aqui no forno. Vou desligar o forno e vou deixar ele esfriando aqui dentro do forno mesmo com a porta aberta, tá? Eu vou voltar a colocar o papel alumínio. Olha, gente, está prontinho já o nosso pudim de milho. Olha que delícia. Olha para vocês verem. Está um cheiro delicioso aqui. Eu, depois que eu tirei ele do forno, deixei ele esfriando, né? Dentro do forno mesmo com a porta aberta. Depois que ele estava totalmente já frio, eu coloquei na geladeira um pouco só, deixei ele por volta de umas duas horinhas só e agora eu vou desvirar ele. Além disso, eu coloquei, gente, um segundinho só na boca do fogão, tá? Só para ele dar uma descolada. Olha isso, gente. Olha que maravilha. Vocês viram? Que fácil que é fazer, que rápido. E, além disso, fica delicioso demais. Agora eu vou experimentar, vou cortar, né? E vou mostrar para vocês como que é que ficou por dentro. Bom, gente, tenho aqui já o meu pedaço. Olha que maravilha isso. Vocês devem ter visto aí antes, né? Olha que delícia, gente. Fica muito, muito, muito... Olha que cremosidade. Fica muito cremoso. E agora, para não perder o costume, eu vou experimentar para contar para vocês como que é que ficou por dentro. Eu vou tentar cortar aqui de um jeito que dá para vocês verem. Olha isso. Ó. Fica muito bom, gente. Muito bom. Vou comer mais um bracinho. Olha, e eu vou dar para o meu ajudante também provar. Espera um pouquinho. Hum, que delícia. Que delícia. Não dá vontade de parar de comer, está muito gostoso. Assim que eu vou terminar logo esse vídeo para eu poder conseguir, né, gente? Começa maravilha aqui e depois eu vou até pegar outro pedacinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, que é muito importante para o YouTube saber que vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do conteúdo. E agora, deixa eu terminar de comer aqui o meu pedaço de pudim de milho, maravilhoso, delicioso e fácil de fazer. E nos vemos na próxima receita. Tchau! Tchau! Se inscreva no canal.